Como sabemos, a terceira temporada de Demon Slayer está mais próxima possível, e com ela vindo aí o arco da Vila dos Ferreiros. E no vídeo de hoje eu irei falar da data de lançamento aí de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. Mas para vocês entenderem melhor, galera, já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal do Buck, você que ainda não é inscrito. Batendo 40 mil inscritos, vou fazer de uma divulgação em massa de todos vocês aí que são inscritos no canal, independente dos seus inscritos e independente do seu conteúdo. A meta de like, galera, para esse vídeo é de 500 likes e de 15 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, como sabemos, em fevereiro terminou aí a segunda temporada de Demon Slayer. E com isso, galera, recentemente tivemos aí a dublagem do primeiro arco aí, o primeiro Splitcore da segunda temporada, que é aí o arco do Trem Infinito, já temos dublado. E agora vai ser dublado esse mês o arco aí do Distrito do Entretenimento. Buck, por que eles já trouxeram aí dublado agora esse mês de agosto? Porque, galera, tudo indica que em setembro teremos aí um trailer, outro trailer, na verdade, um segundo trailer da terceira temporada. Já temos um trailer, agora vamos ter um segundo trailer. Buck, o que que indica esse trailer? Esse trailer irá vir aí com a data de lançamento oficial da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Buck, quando que vai lançar, então, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? Quando aí o anime vai voltar? Bom, galera, aí tudo indica pelas minhas fontes aí do Yahoo do Japão, que a terceira temporada de Demon Slayer está prevista para voltar em dezembro aí desse ano. Na verdade, o lançamento da terceira temporada de Demon Slayer será em dezembro desse ano, é isso mesmo. Então, assim, com todo o alcance que teve a segunda temporada, que o lançamento foi em dezembro de 2021, aí a terceira temporada também será em dezembro, mas em 2022, para ter aí o arredondamento de dois anos consecutivos. E como eu já fiz aqui um vídeo, não só terá o arco aí da Vila dos Ferreiros, teremos também o arco do treinamento dos Hashiras. E o que tudo indica, galera, que essa temporada, essa terceira temporada, teremos aí ao todo 18 episódios, uma média aí de 18 episódios por essa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então, assim, galera, vocês aí que não assistiram a segunda temporada dublado, aproveitem para assistir o primeiro Splitcore, que é aí do T-Infinito, e agora o segundo Splitcore será lançado em agosto, dublado, o arco aí do Distrito do Entretenimento. E em setembro, teremos o lançamento aí do novo trailer da terceira temporada, para dezembro sair o lançamento. Beleza, as informações, galera, foram essas. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí dessas informações, e quando sair mais informações sobre a terceira temporada de Demon Slayer, eu vou trazer aqui no canal. Na descrição eu vou deixar, galera, o meu Instagram, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também o Instagram meu pessoal, que é arroba borderline Gleison Rodrigues. Abaixo eu vou deixar aí o link direto para o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, vocês que querem fazer amigos, falar sobre animes, divulgar o seu conteúdo da internet, pode estar fazendo lá no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. E antes de finalizar, galera, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para a Mitsuri Canroge, para o Recomeço do Zero, Underline Noa, para o Vibe Hero, para o Brigadeiro Crocante, para o João GC, para o Orlando Souza, para o Marcelo Lobo, para o Mike, para o Wolf da Zueira YouTube, para o Patrick Júnior, para o Yuri Games, para o STK Play, para o Gustavo Willian, o último aí, Ronaldo Ribeiro. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem receber um salve, galera, é simples. É só deixar aí um comentário e a hashtag canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês aí já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.